Bom dia pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje dia 1º de novembro de 2021, o ano tá acabando, olha só. Então é um bom motivo já pra você encomendar o seu kit aqui, olha só, seu combo com as HQs incríveis que eu faço, com grandes artistas, tá? Todos os roteiros de cinema que eu mesmo escrevi, então você lê como se estivesse vendo um filme. Então a gente tem cinco, tá? A Aurora e Caos aqui vai virar uma trilogia com Ômega que a gente lança mês que vem, tá? Em dezembro. Teoria da Conspiração, Sociedade Secretas, Nova Ordem Mundial, muita informação, Knock Me Out, Aventura, aqui um romance que se passa no mundo do MMA, com trilha sonora no Spotify, muito legal. Um outro dia aqui sobre tudo que o jovem se depara hoje em dia com lacração, política, sexo e uma história sobrenatural muito bacana aí, comunhão aqui, como encarar o mal face a face e sobreviver, muita ação, muita adrenalina. Então, histórias incríveis, pessoal, todas com mais de 100 páginas, tá? Super recheadas pra você se divertir várias horas aqui de leitura, de diversão. Então pra você dar de presente, tá? Como é que você faz pra adquirir? Não é pela Amazon, você entra em contato comigo diretamente pelos links que eu tô botando aqui embaixo, na página do Aurora HQ no Facebook, do meu Instagram e do e-mail também, tem um e-mail, né? Pra quem não usa redes sociais. Então, não tem desculpa, entre em contato, eu mando autografado pra vocês, pra qualquer estado do Brasil ou outros países também, tá? Agora eu tô tomando um liquidozinho pra, né? Quando eu tô falando muito aqui. É chato, tá? As pessoas ficam curiosas, né? Qualquer coisa que aparece, o pessoal, não, o que que é? Não, é chato, tá? Muito bem. Obrigado. 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 vai ser automatizado, a gente está nesse processo, a gente está vivendo esse processo pessoal de troca do trabalho, da mão de obra humana por automatização, eu falo muito disso aqui no caos, falo muito disso aqui, eu deixo bem claro, bem explicadinho, bem mastigadinho, uma forma fácil de entender dentro da ação, da história, mas exatamente isso, então ele já estava falando isso, e tem se tornado uma dificuldade vital da sociedade humana, essa questão da automatização, do ser humano que durante milênios sempre exerceu trabalho, sempre teve, e muitas vezes o trabalho pessoal, tem uma questão de identidade, tem uma questão de autoestima, a questão do trabalho para o homem é sine qua non, é essencial, o homem muitas vezes se realiza através do seu trabalho, é claro que pode chegar a um extremo, que também não é saudável, mas assim, a Bíblia diz que o trabalho edifica o homem, então é bom a gente trabalhar, você tem propósito, você tem objetivo, você produz coisas, você não é produtivo, então qual que é o impacto disso na sociedade, imagina todo mundo perdendo emprego, a gente já está vendo o que, gente se suicidando, gente, a pessoa, o tal do ócio criativo, dura um tempo, mas é mentira, às vezes as pessoas começam a ficar, começam a entrar no alcoolismo, entrar em droga, enfim, muito bem, mas vamos continuar, então ele diz assim, o círculo de ideias da cibernética, desde o começo, desde o início, com um programa para o futuro, e uma esperança, ele está dizendo assim, quando eu desenvolvi isso, eu tinha uma esperança positiva, aquela história, muitos dos cientistas que, por exemplo, do Manhattan Project, que criaram a bomba nuclear, ah não, a gente está avançando, e é a história da Ubris, daí quando cria uma tecnologia que é destrutiva, depois você não tem como descriar a tecnologia, é a história do mito grego da caixa de Pandora, depois que você abriu a caixa de Pandora, não tem como colocar os demônios de volta, entendeu? Então, é como o Oppenheimer, já falei, já citei várias vezes aqui, tem vídeos dele falando que é um dos caras que criou, desenvolveu a bomba nuclear, ele fala, eu me tornei Shiva, o Deus da destruição, então é sério o negócio, ele continua assim, olha, e agora ele se tornou a cibernética uma técnica na engenharia, na biologia, na medicina e na sociologia, e tem, vamos dizer, passado por um crescimento enorme interno, a questão do que ele desenvolveu, cibernética, esse como a gente controla sistemas artificiais e sistemas biológicos, sistemas humanos, se você controla o indivíduo, você controla dois, você controla três, você controla cinco, você controla a sociedade, então ele continua assim, eu tenho dado várias, uma série de palestras tentando, vamos dizer, estipular o que isso, vamos dizer, denota, esse círculo de ideias para a sociedade, para a ética, para a religião inclusive, olha só, ele já sabia pessoal, porque você está brincando com conceitos, ele não é bobo, ele está falando, olha, e também o que isso implica em questões morais, em questões éticas e em religião também, ele fala assim, eu penso que chegou o tempo de tentar fazer uma síntese das minhas ideias nessa direção e considerar em mais detalhes as consequências sociais da cibernética, então, bom, isso é o prefácio que ele escreveu, falando basicamente da ideia, por que ele escreveu esse livro, então é isso, ele está meio que tentando fazer, eu acho que, não diria um meia-culpa, mas ele está fazendo uma autoanálise do trabalho dele 15 anos depois do impacto do trabalho dele em várias áreas da vida humana, na sociedade, em ética, ele falou, tem implicação que estão usando o que eu desenvolvi, estão usando em medicina, estão usando em biologia, estão usando em engenharia, estão usando em sociologia, então, política, por consequência, muitos sociólogos acabam entrando na política ou políticos contratam sociólogos para manipular a massa, a população, então, vamos aqui, continua capítulo 1, ele diz assim, Então, a minha intenção aqui não é discutir religião ou ciência como um todo, mas certos pontos nas quais ciência eu tenho me interessado, que é a comunicação e o controle de ciências, ele fala ciências, mais de uma, que para mim parece estar perto da fronteira onde ciência, vamos dizer, ela impinge sobre religião, de novo, pessoal, vamos tirar, porque é muito difícil, eu entendo, a gente que cresceu hoje aqui nessa sociedade, depois do iluminismo, né, a gente foi doutrinado que essas coisas são diferentes, a gente tem que tirar esse conceito, a gente tem que entender que, não, ele está falando que, onde, ciência impinge religião, ciência chega um momento que ela, né, que ela começa a entrar no campo religioso, tá, isso quem está falando é um, cara, é um, é um, é um PhD trabalhando em MIT, é um, né, não sou eu que eu estou falando, né, mas enfim, porque quem conhece um pouquinho, né, de história sabe que isso é fato, pessoal, então ele continua assim, eu quero evitar os paradoxos lógicos, né, que são, vamos dizer, acabam acompanhando, né, o extremo, né, mais normalmente feito, vamos dizer, declarações sobre a religião, né, que lidam com absolutos, tá, então, enfim, ele está, né, tentando, ainda ter, manter, tentar manter aqui um discurso para o leitor que, ah não, eu sou um cientista, tá, né, então, ah, eu vou procurar evitar qualquer, né, qualquer declaração absoluta que faz parte da religião, né, e ele continua, se nós vamos tentar tratar o conhecimento somente em termos de onisciência, poder só em termos de onipotência e adoração somente em termos de um único Deus, talvez nós nos encontremos emaranhados em sutilezas metafísicas antes que nós possamos realmente embarcar nesse nosso estudo sobre as relações entre ciência e religião, tá, então, de novo, claro, né, ele tem a visão dele, provavelmente ele, né, de novo, ele teve uma tradição judaica, com certeza ele fez bar mitzvah, com certeza ele teve uma, né, uma, que os pais eram judeus, tá, então, ele conhecia muito bem a Torá, ele conseguia, ele devia conhecer o Talmud também, devia conhecer também a Kabbalah, né, o Zohar e tudo, até porque, né, a família dele remonta lá o Mamonides, mas, eu não sei se ele cria, que esse é um grande problema, né, pessoal, que muitos judeus, tendo a tradição, eles abrem mão da tradição e vivem uma vida secular, né, e viram ateus e apostatam, né, tem toda uma inteligência, tem, né, são abençoados, mas apostatam, né, então, olha o que ele tá falando aqui, o que que eu, quem é onisciente, quem, que esses atributos são de quê? São de Deus, né, onisciência, onipotência, né, e adoração, mas ele fala assim, ó, então a gente não pode tratar, né, nessas bases de absolutos, tá, ele continua dizendo assim, né, enfim, ao contrário, obviamente, porque se você não usa isso, você acaba caindo em relativismos, né, mas ele continua dizendo assim, Então, de qualquer forma, existem muitas questões, né, acerca do conhecimento, tá, do conhecimento como conhecimento geral, né, o conhecimento sobre poder, tá, e sobre adoração, que, sim, impingem, né, sobre algumas dos, alguns dos mais recentes desenvolvimentos científicos, tá, dos quais nós iremos discutir sem entrar, de novo, sobre essas noções absolutas, que estão, vamos dizer, cercadas de tanta emoção e tanta reverência que é quase impossível entrar nessas questões de uma forma, vamos dizer, desapegada, tá, então, ele tá, aquela coisa, né, ele quer falar de religião sem falar de fé, né, sem falar nesse, ah, não, eu creio, porque, ah, eu não vou postular nada de fé, nenhum credo, entendeu, eu vou rodear a questão da religião, né, e ele já, ele mesmo já, já, é, como que diz, reconheceu que essa área da ciência, ela tá entrando na questão religiosa, mas, mesmo assim, ele fala, não, eu, eu, né, é aquela coisa, o cara não quer, de repente, falar que, né, algo, só quem crê, pessoal, pode falar que crê, né, só quem realmente tem fé pode falar, não, eu creio que Deus existe, que Deus é absoluto, que Deus é verdadeiro, quem não tem fé, pode, né, tem muito teólogo, que é isso, que o cara é teólogo, mas ele não tem fé, né, então, ele fala de uma forma lógica, né, é aquela, como o apóstolo Paulo fala, né, a letra mata e o espírito vive e fica, não importa só a letra, não importa só o conhecimento, se não tiver o espírito, isso vira só, entendeu, é redundância, né, porque não tem vida, né, bom, a gente continua aqui, ele fala assim, olha, conhecimento é um fato, poder é um fato, adoração é um fato, e esses fatos são subjetivos para a investigação humana, não, desculpa, são objetos da investigação humana, tá, são assuntos, né, são temas da investigação humana, de uma forma um pouco separada daquilo que é aceito pela teologia, então ele tá falando, eu vou querer falar sobre esses temas, sobre conhecimento, sobre poder, sobre adoração, não de um ponto de vista teológico ou religioso ou, né, de alguém que acredita, tá, ele tá falando, eu vou analisar esses temas com uma, né, com uma mente de cientista, né, então ele continua assim, olha, como fatos, né, esses temas são objetos de estudo, e nesse estudo nós podemos, vamos dizer, nós podemos deduzir as nossas observações sobre conhecimento, poder e adoração em outros campos mais acessíveis para o método de ciências naturais, sem exigir do estudante uma completa aceitação do credo quia incredibus est, né, aqui uma frase em latim, uma atitude o quê? De crer, tá, então ele tá falando, né, a gente, eu vou, de novo, né, eu vou falar sobre esses temas e pro leitor, pro estudante, pra não exigir que o estudante também professe um ato de fé, diga que ele crê em Deus, tá, basicamente é isso que ele tá falando aqui, pro leitor, tá falando assim, olha, a gente vai falar sobre isso nesse livro, mas você não precisa crer em Deus, tá, pra entender o que eu tô escrevendo aqui, né, ele continua dizendo assim, como eu já disse, né, eu tenho trabalhado por diversos anos no, sobre o problema de comunicação e controle, tanto em máquinas como em organismos vivos, tá, então, comunicação entre organismos vivos, entre, por exemplo, né, células, né, e controle, tá, então, comunicação e controle. Interessante, pessoal, porque você só controla através de comunicação, a comunicação é essencial pro controle, né, novamente, eu tenho que comunicar, o meu controle remoto tem que comunicar com o portão, então, eu tenho que ter um meio de comunicação, tá, pra que o controle aconteça, né, então, como que na sociedade, por exemplo, né, é através da mídia, como que quem quer controlar a sociedade, controla, através da mídia, precisa de comunicação, né, A gente continua aqui. E na nova engenharia e técnicas fisiológicas ligadas a essas noções, e no estudo das consequências dessas técnicas para o, vamos dizer, o alcance, né, a realização de propósitos humanos, tá, então, aí é bem amplo, ah, de propósitos humanos, que propósitos são esses, né, então, basicamente, as consequências dessas técnicas que ele desenvolveu, pra, o que, pra, vamos dizer, né, a realização, né, de propósitos humanos, muito amplo isso, né, ah, será que escravizar, né, a população pode ser um propósito humano, né, depende, né, o escravizador é humano? Talvez, não sei, será, né, tô provocando vocês aqui, né, vamos continuar, ele diz assim, faz parte, né, do cientista, tá, desse homem inteligente e honesto, né, esse homem das letras, né, e da inteligência, né, e também do honesto religioso, olha só, né, ele fala tanto, então, do cientista como do religioso, tá, do clérigo, né, de, olha que interessante ele fala, de conceber, cultivar, tá, opiniões heréticas e proibidas, de uma forma experimental, mesmo que, no final, eles rejeitem elas, tá, então ele tá falando, é trabalho, tanto do cientista como do religioso, e, ao extremo, né, vamos dizer, pensar em coisas proibidas, e heréticas, tá, mesmo que depois, eu não concordo com isso, né, a Bíblia não diz isso, né, a Bíblia não diz que é pra gente ficar, é, pensando no mal, ao contrário, né, a Bíblia diz que, né, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é puro, né, e que é isso que tem que ocupar as nossas mentes, que a gente não tem que ficar pensando naquilo que é, né, depravado, naquilo que é, que é mal, né, enfim, mas ele fala que não, então a gente tem a liberdade, vamos dizer, de investigar, de chegar ao limite dessas investigações, isso aqui é outra coisa, né, que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, e, e, tem um, né, não é a Bíblia que diz isso, mas, a tradição, né, filosófica, fala assim, aquela história que, quando você olha pro, o abismo, o abismo te olha de volta, né, então, pra que que você vai começar a querer se enveredar nessas, nessas, isso aqui é o, é o, é o primeiro passo pra você se estrepar, né, pra você errar, é quando você começa, né, ah não, vou dar um exemplo, né, ah, eu, eu vou fumar um baseado pra experimentar, porque eu, né, eu tenho controle, eu quero saber, mas eu quero saber qual que é o limite, ah não, agora eu, eu vou, eu vou cheirar uma carreira de cocaína só, porque eu tenho controle, né, eu tenho controle, mas eu quero saber qual que é o limite, ah, eu vou, eu vou tomar, né, uma, uma heroína na veia, porque, você está entendendo a progressão, ah, eu vou fumar crack, eu vou fumar crack, porque, pessoal, então, não, você não tem que flertar com o mal, a bíblia diz também, fugir da aparência do mal, mas ele está falando, não, então, olha, é trabalho do cientista, e do, e do, do honesto, e do religioso honesto, né, do clérico honesto, não é simplesmente uma pessoa religiosa, alguém que, vamos dizer que, a sua ocupação é do clero, né, como se fosse um pastor, um, um padre, um rabino, enfim, é o que? É, não sacerdote, é, explorar, questões heréticas, e, mesmo que depois, olha, mesmo que depois você, vá rejeitá-las no final, então, talvez você não rejeite, porque ele fala, mesmo que depois você rejeite, talvez você não rejeite, né, talvez você sucumba a essas coisas, Jesus falou, não tentar é o Senhor seu Deus, né, você sabe que a coisa é má, não tenta, né, não vai tentar fazer, deixa eu, Deus vai me livrar, não, 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 você está aí, você está querendo tentar Deus, está falando assim, né, capítulo 2, diz assim, olha, tem, existem pelo menos três pontos, na cibernética, que para mim, parecem serem relevantes, para questões religiosas, um desses, concerne, sobre, o aprendizado da máquina, tá, o outro, né, diz respeito, sobre como máquinas, irão, se reproduzir, tá, pessoal, como elas irão reproduzir, a si mesmas, e, e, né, um outro ponto, é, a coordenação, de máquinas e do homem, pessoal, tá, então, peraí, máquinas vão se reproduzir, você não lembra, o enredo de um filme, com Arnold Schwarzenegger, chamado Exterminador do Futuro, e a relação entre máquinas e homens, e homens, tá, então ele diz assim, eu posso dizer que, tais máquinas, já existem, ele tá falando isso em 1964, tá, verdade, você já tinha, né, o primeiro computador, o Waniac, é da, 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 da segunda guerra, tá, então você já, já tinha, né, várias máquinas, né, o Jetson já tava na televisão, o desenho era dos anos 60 também, né, então ele fala assim, um programa foi escrito pelo doutor A.L. Samuel, da, da Corporação de Negócios Internacionais, que permite, que um computador jogue um jogo de damas, e o computador ele aprende, né, ou pelo menos ele parece aprender e melhorar o seu jogo, por a sua própria experiência, tá, então, de novo pessoal, isso aqui, é, inclusive esse, esse, ele tá citando, né, um, um documento da IBM, tá, de 1959, que foi, né, esse, que esse, esse Samuel, esse, esse programador, desenvolveu esse programa em 1959, pessoal, tá, né, de já, já de, do que, de um programa, de um algoritmo que já jogava dama e já ia aprendendo, né, e já ia aprendendo, né, e já ia melhorando seu jogo, tá, ah, interessante falar também que ele estudou, quando ele era, quando ele, né, ele se formou, ele ganhou o PHD dele com 19 anos, depois ele foi pra Inglaterra, ele estudou em Cambridge, ele estudou também com o quem? Com o Bertrand Russell, tá, quem que eu falei diversas vezes, então, o que? De Sociedade Fabiana, né, o Bertrand Russell, que eu li aqui pra vocês o impacto da ciência na sociedade, né, eugenista, então, não tô falando que, né, necessariamente ele concorda com tudo que o Bertrand Russell fala, mas assim, foi professor dele, talvez tenha influenciado, né, a gente, é importante a gente ver essas ligações assim, né, vamos continuar, ah, então ele fala assim, olha, aprendizado é uma propriedade que nós, eh, comumente atribuímos exclusivamente a sistemas autoconscientes, sistemas, eu gosto como ele, né, em vez de falar seres humanos, ou animais, ou seres, não, sistemas autoconscientes, tá, e quase, em quase todos sistemas vivos, é um fenômeno que ocorre em, ah, com as suas características, né, no homem, vamos dizer assim, quase todas as suas características, acontecem no homem, e constitui um dos atributos do homem, que, eh, é, de forma mais fácil, vamos dizer, colocado em, debaixo de uma conjectura, das quais, dos quais os aspectos do homem, que são facilmente associados, com sua vida religiosa, tá, de fato, é difícil, para nós, eh, vermos, como, qualquer, ser, que não consegue aprender, pode, pode se preocupar com religião, então, bom, resumindo, ele está falando assim, aprendizado, basicamente, é um tributo do ser humano, claro que existem animais que aprendem, né, mas ele está falando assim, que, é impossível, quase possível, a gente conceber, né, que, um ser, que seja incapaz de aprender, que esse ser, se preocupe com religião, ou, então, reformulando, que religião, é uma coisa, estritamente ligado, ao ser humano, né, e também a questão de aprendizado, então, ele fala assim, então, dito isso, de qualquer forma, outro aspecto da vida, que, é naturalmente associado, com a religião, desculpa, então, ele fala assim, mas, existe também, um outro aspecto da vida, que é naturalmente associado, com religião, Deus, supostamente, fez o homem, em sua própria imagem, né, e, a, e a propagação, da raça, também, pode ser interpretada, como uma função, na qual, um ser vivo, faz um outro ser vivo, em sua imagem, tá, então, ele tá falando, né, esse conceito, né, de, Deus, fazer o homem, na sua própria imagem, e semelhança, que é um conceito religioso, ele, pode ser extrapolado, para o conceito biológico, de quando, um ser se reproduz, né, ele cria, um outro ser, basicamente, a sua imagem e semelhança, não 100%, porque você precisa, de um pai, de uma mãe, né, né, ainda, ainda, ciência, né, você precisa, de um homem, de uma mulher, e aí, você vai criar um ser, que é uma mistura dos dois, né, mas, obviamente, geralmente, né, os dois pais conseguem se identificar, conseguem ver traços deles, então, né, então, é como se fosse uma propagação natural, de que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e o homem cria, né, através da reprodução, outros homens e mulheres, através da sua imagem e semelhança, e por consequência, né, e continua, e, no nosso desejo de glorificar Deus, com respeito ao homem, e o homem, com respeito à matéria, é natural assumir que máquinas não podem fazer outras máquinas na sua própria imagem, que isso está associado com uma estreita dicotomia de sistemas entre sistemas vivos e sistemas não vivos, então, ele está falando assim, bom, naturalmente, a gente sabe que o que? que seres humanos se reproduzem, né, não só o ser humano, mas, né, animais, inclusive vegetais, seres vivos, ele está falando assim, então, a gente faz uma, uma, uma divisão, uma dicotomia radical entre seres vivos e seres não vivos, né, a gente, um ser não vivo não se reproduz, né, ele fala máquinas não se reproduzem, ainda, né, é, aqui, que o homem, infelizmente, tem tentado fazer isso, mas, vamos continuar aqui, então, e que, vamos dizer, essa associação, né, também está ligada com uma outra dicotomia entre criador e criatura, tá, porque, né, Deus é o criador, nós somos criatura de Deus, né, ele fala aqui, essa outra dicotomia, então, se o homem cria um robô, o robô passa a ser criatura do homem, né, ele continua assim, e, dito isso, então, será que isso é verdade? Será que eu devo, devo, né, será que eu devo dedicar uma sessão desse livro, sobre certas considerações, que, em minha opinião, mostram, que máquinas, são muito bem capazes, de fazer outras máquinas, na sua própria imagem, tá, e aí, será que ele está perguntando alguma questão, será que tem alguma questão ética ou religiosa, para ele, que incomoda ele, essa ideia? Obviamente que não, para ele, para assim, não, eu dar a capacidade, para uma máquina, de se reproduzir, não é um problema, para ele, né, novamente, né, qual que é o cenário, de todos esses filmes, de ficção científica, né, né, exterminador, tem vários, o que, literalmente é isso, as máquinas, né, chegarem na singularidade, que eles estão, né, se esforçando, tremendamente, inclusive, o Ray Kurzweil, diz que até, 2045, vai acontecer a singularidade, onde as máquinas, vão ter consciência, vão ser seres pensantes, e, o que, que essas, né, essas histórias, que na verdade, projetam, essas ideias, dizem o que, que, por que, que essas máquinas, vão querer, respeitar o homem, né, quando elas tiverem, um poder computacional, se tiverem, né, a princípio, em teoria, né, em tese, muito superior, será que eles vão, ver os homens como insetos, como seres insignificantes, por isso que o Elon Musk falou, a gente tem que, entrar em uma relação simbiótica, com esses seres, porque eles vão ser os nossos mestres, nós vamos ser, ele fala assim, na melhor das situações, nós vamos ser como se fossem, é, animais de estimação, nós vamos ser pets, das máquinas, isso é o que o Elon Musk fala, tá, por isso que ele quer criar lá, o Neuralink, né, ele fala assim, ah, vamos fazer uma forma, da gente ficar, né, entrar numa relação simbiótica, com as máquinas, para as máquinas não, nos exterminarmos, isso, pessoal, não é ficção científica, isso é, né, o que eles estão falando é sério, e tudo isso, o que que isso liga com a Bíblia? Liga, com a questão que a gente lê em Apocalipse 13, 14, sobre a imagem da besta, sobre uma tecnologia, que é dito o que? que ela vai ganhar vida, ela vai ganhar fôlego de vida, então é basicamente, a Bíblia descrevendo a ideia da singularidade, tá, de uma coisa imaterial, de uma tecnologia, ganhando vida, ele diz assim, olha, a questão do aprendizado, a questão do aprendizado, e em particular, das máquinas, que aprendem a jogar jogos, pode parecer, algo, distante da religião, de qualquer forma, existe um problema religioso, nas quais, essas noções, são relevantes, e esse problema, do jogo, entre, e esse é o problema, do jogo, entre o criador e a criatura, jogo, entre o criador e a criatura, esse é o tema, do livro, esse é o tema, do livro de Jó, eu não concordo, pessoal, isso aqui, teologicamente, posso falar, mesmo, que ele está falando bobagem, porque Deus, mas ele vai defender, essa visão gnóstica, de que, enfim, de que, o livro de Jó, é uma aposta, entre Deus e o diabo, sobre, se Jó, é muito mais profundo, do que isso, isso é uma leitura, muito rasteira, ele continua, então, sobre o livro de Jó, e sobre, o livro, Paradise Lost, também, Paradise Lost, do, Fingiu agora o nome do autor, daqui a pouco eu já lembro, tá? Em ambos os trabalhos religiosos, o diabo, é concebido, jogando o jogo com Deus, pela alma de Jó, e pela alma da humanidade, em geral, agora, de acordo com os judeus ortodoxos, e com a visão cristã, o diabo, é uma criatura de Deus, então, nenhuma outra suposição, poderia levar, a um dualismo moral, a não ser, tirando, o zoroastrianismo, né, e, e, esse bastardo, né, que, vamos dizer, que surgiu depois do zoroastrianismo, que é a junção do zoroastrianismo com o cristianismo, chamado maniqueísmo, né, o que o maniqueísmo diz? que, que isso, que, vamos dizer, você tem Deus e o diabo, literalmente, né, que eles estão, vamos dizer, em pés de igualdade, tá, que não, que Deus, não é o Deus eterno, criador, é que simplesmente o diabo, é um ser criado, que se rebelou contra Deus, tá, então, ele continua assim, ah, mas, se o, o diabo, é um, é uma das criaturas de Deus, o jogo, ah, que, vamos dizer, que provê, né, o conteúdo do livro de Jó e do Paradise Lost, né, do Paraíso Perdido, é um jogo entre Deus e uma das suas criaturas, é, tal jogo parece, a princípio, ah, um, vamos dizer, uma disputa, é, desigual, né, porque jogar um, jogar um jogo com um ser unipotente, uniciente como Deus, é um ato de, é um ato de tolice, mas, como nós somos, né, ditos pela história, o diabo é um mestre na, na sutileza, então, é, qualquer, vamos dizer, é, qualquer levante dos anjos, dos anjos rebeldes, por consequência, está destinado ao fracasso, né, então, não é, vamos dizer, digno, né, de um rebelde, como Satanás, entrar nesse jogo, para, para provar, né, provar um ponto, vamos dizer, para, né, provar que, que ele está certo, é, então, ou então, se não for isso, né, a tal onipotência, que é necessária, para estabelecer a si mesma, né, nos, nos céus, com os, com os seus, raios, né, bombardeados, então, não é, uma onipotência verdadeira, mas é somente, uma grande força, né, e que a batalha entre os anjos, seria, teria terminado com Satã, né, no trono celestial, e com Deus, sendo, né, expulso do céu, para a eterna da nação, para, né, para a condenação eterna, portanto, se nós não perdermos nós mesmos, nos dogmas, sobre onipotência e onisciência, o conflito entre Deus e o diabo, é um conflito real, e Deus é algo menos absoluto do que onipotente, tá, então, o que ele está falando, o conceito dele de Deus é isso, que Deus, na verdade, não é onipotente, é um conceito próximo ao moniqueísmo, né, Deus não é, então, peraí, pessoal, e ligar próximo a Gnose também, na verdade, a Gnose diz que o Deus bíblico, Jeová, não é nem o Deus criador, e que, na verdade, ele aprisiona o homem, né, ele é o demiurgo, ele é um Deus pequeno, tá, ele continua dizendo assim, olha, Deus, né, na verdade, está, vamos dizer, engajado num conflito com sua criatura, Satanás, né, na qual ele pode muito bem perder o jogo, tá, pessoal, isso tudo é, é bobagem, tá, uma balela, né, isso, a gente relembra no que, no que a Bíblia fala muito, do conceito, né, do livre-arbítrio, que Deus é soberano, mas ele, né, ele, ele permite que, por exemplo, que Lúcifer tenha se rebelado, né, e, e, o livro de Jó é muito sobre isso, sobre, qual a escolha que Jó vai fazer, qual que é a decisão que ele vai fazer perante, né, o sofrimento, então, em nenhum momento, é, é um, é uma brincadeirinha, né, mas é o que, não, é, e se a gente extrapola, é sobre, como que o ser humano lida com, com dor, com sofrimento, tá, a gente tem duas escolhas, como no livro de Jó fala, né, que a esposa dele fala assim, olha, amaldiçoa Deus e morre, né, então, ou você pode, perante as dificuldades da vida, tomar essa posição niilista, de, não acreditar em Deus, né, ou, você pode tomar a posição contrária, acreditar, né, como Jó, de acreditar em Deus, só assim, não, eu, eu, né, eu vim, eu vim nu, e, eu vou nu, desse mundo, né, louvado seja o nome do Senhor, e mesmo quando no final do livro, né, porque, é um livro que vai ao extremo, né, de, inclusive dos amigos dele, acusando ele, de que ele, a consequência daquela situação, é porque ele tinha pecado, então, acusação, né, os caras, em vez de consolar ele, estavam acusando, mas, chega uma hora que o Jó, meio que, quase se rebele, que ele, meio que, né, quer meio que chamar Deus na xinxa, e daí, tem o diálogo final, de Deus com Jó, que é incrível, que é um, pra mim, um dos trechos mais profundos, e mais poéticos, e mais bonitos da Bíblia, quando Deus chega e fala assim, então, vamos conversar Jó, então, aonde você estava quando eu criei as estrelas, onde você estava quando eu criei as galáxias, quando eu criei toda a criação, né, então, basicamente, é Deus falando pra Jó, fala assim, Jó, a tua percepção é muito limitada, você é um homem, né, confia em mim, eu, tá tudo no controle, se você confiar em mim, você vai sair bem disso, né, das provas, você vai sair dessa aprovação, você precisa só confiar em mim, né, não queira tentar, analisar, né, o porquê, não, a fé é pra isso, né, e daí, Jó fala assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço face a face, depois de todo esse processo, Jó entende, fala assim, não, quem é Deus, né, bom, vamos voltar ao livro aqui, então, assim, o que ele tá falando aqui é, bom, é a posição de alguém que não acredita, né, que tem uma leitura relativista, né, da Bíblia, bom, ele continua assim, deixa eu ver se eu pulei alguma parte, não, de qualquer forma, haverá muitos outros jogos que irão continuar oferecendo um desafio para engenheiros de jogos, entre esses jogos está o jogo Gol, é aquele jogo japonês, né, parece um, de várias, de pecinhas brancas e pretas, né, esse jogo, vamos dizer, oriental, que é, é, sete, onde existem sete ou mais diferentes níveis de, vamos dizer, de excelência reconhecidos, né, inclusive esse jogo, ele é muito mais difícil do que xadrez, tá, tanto que o Kasparov, né, o campeão de xadrez, ele perdeu para o Deep Blue, da IBM Computador, muito antes do que o campeão mundial de Gol, que perdeu recentemente para o computador da Google, tá, então, assim, esse jogo, o Gol, ele, ele é mais difícil do que xadrez, porque ele funciona em, né, ele fala aqui em sete, sete níveis ou mais de, né, para você realmente dominar o jogo, ele continua falando assim, olha, então, a, guerra e negócio são conflitos que se assemelham a jogos, olha, olha que sério que o cara está falando, tá, então, né, uma guerra mesmo entre países, a questão de, de estratégia, de tática, e nos negócios também, no mundo corporativo, estratégias e táticas, então, eles já são muito semelhantes a jogos, tá, e como, e como, e portanto, eles podem ser formalizados, como, né, eles são, podem ser formalizados como uma forma de jogos, através de regras definidas, na verdade, né, eu não tenho nenhuma razão para supor que tais versões formalizadas deles, né, de guerra e dos negócios, não, já não estão sendo estabelecidos como modelos para determinar políticas, né, para apertar o grande botão e queimar a terra, né, ele está falando aqui da corrida nuclear, né, da corrida armamentista lá, né, que já estava acontecendo nos anos 60, então, ele está falando assim, olha, inclusive tem um filme dos começos dos anos 80 com Matthew Broderick, chamado Jogos de Guerra, que é muito interessante, exatamente sobre isso, é um, é um nerd, que hacker, que hackeia o sistema lá do Pentágono de lançamento de mísseis, então, é exatamente essa coisa de como, né, a gente pode, poderia a princípio perder o controle, né, e causar uma hecatombe nuclear naquela época, né, então, ele está falando assim, é, eu não tenho nenhum motivo de não acreditar que, né, isso já não pode estar sendo implementado, né, nas políticas do uso de guerra, de guerra nuclear que pode acabar, né, destruindo a humanidade, né, então, ele diz assim, inquestionavelmente, a técnica de aprendizados de jogos, é certa, é certa para ser empregada em muitos campos, de atividade humano, humano, nas quais, ele ainda não tem sido aplicado, tá, então, isso é muito sério, pessoal, porque tem toda a questão da gamificação, da sociedade que a gente está vivendo hoje, essa questão da teoria de jogos, tá, de como, outra forma de como a gente controla o ser humano é, a gente, então, essa, toda essa indústria do videogame, pessoal, isso não é só entretenimento não, tá, é muito de condicionamento das novas gerações, por quê? Porque está atrelado, de novo, a descargas dopamínicas no cérebro, tanto que tem gente que vai ter que ir para a clínica de reabilitação, por causa de jogos também, de videogame, e além de videogame, rede social, porque a rede social, existe também uma tecnologia de gamificação na rede social, de o quê? Você ganha um like, você ganha um ponto, o jogo, o jogo basicamente é isso, se você, né, conforme você realiza uma ação, um comportamento, você tem um determinado resultado, a pessoa, a plataforma de crédito social chinês é gamificação da sociedade, exatamente isso, você se comporta de uma forma, você ganha um pontinho aqui, você se comporta de outra forma, você ganha uma, você perde uma vidinha aqui, parece ser simples, mas não é, pessoal, é muito sério, tá, então, é uma forma que eles encontraram assim, de como a gente aplica essa tecnologia, numa larga escala social, né, então, um exemplo, as pessoas, né, acham que quando teve o Pokémon Go, aquilo foi um teste, um teste live, aberto, pessoal, estavam, estavam vendo, testando, como que as pessoas, como que a sociedade iria reagir, com uma realidade aumentada, o que que aconteceu? Foi uma loucura, né, as pessoas, um bando de idiota, adulto, largando família, largando trabalho, pra ficar correndo atrás de uma coisa que não existe, a forma que a gente vai ter que ver, uma realidade aumentada, uma realidade aumentada, e assim, ou seja, uma realidade aumentada, a forma que você Arkansas, Obrigado.